Oi gente, eu sou o João Vítor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 11 leituras do mês de julho. Bom, em julho eu li bastante, né, como vocês já viram, eu li 11 livros e eu li histórias muito boas. E muito disso foi impulsionado por conta da Maratona Literária de Inverno, organizada pelo GF. Eu já fiz vídeo aqui, tanto de CBR da Maratona, quanto do vlog da Maratona, falando exatamente tudo que eu achei de cada um dos livros, até por isso eu nem vou me alongar tanto com os livros que eu li lá na Maratona aqui. Então eu vou deixar aí linkado no box de descrição esses vídeos pra depois vocês darem uma conferida. E como eu tava dizendo, essas duas semanas de Maratona eu consegui ler muito, muito, muito. Eu acho que dos 11, 7 foram só nessas duas semanas específicas. Então eu realmente dei aquele gás e fiquei muito feliz porque só um livro eu não gostei. E num todo, dois livros dos 11 eu acabei não gostando. De resto, foi livro 5 estrelas, teve livro favoritado, livro quase 5 estrelas, enfim, muitos livros bons. Então vamos começar com o último que eu li, mas que foi um que roubou muito o meu coração e que também estraçalhou meu pobrezinho coração, que foi Mal Hábito, da Alana Porteiro. Mal Hábito foi o livro do Clube das Cobrinhas, que é o meu clube do livro, do mês de julho. E gente, que livro triste. Meu Deus do céu. Eu terminei isso daqui com uma dor no meu peito que parecia que eu tinha perdido alguém. Por mais que, enfim, no finalzinho tenha uma mensagem um pouco mais positiva, ainda assim é um livro muito triste e que desde a primeira página, na verdade, já foi uma apunhalada assim no meu peito e eu fiquei, meu Deus, vai vir pedrada por aí. Aqui a gente vai acompanhar toda a infância, adolescência, juventude da nossa protagonista, que é uma mulher trans. Desde muito pequena, desde quando ela se entende por gente, ela sabe que ela é uma mulher e não um garoto, né? Só que ela vive numa Espanha da década de 80, então se hoje em dia já é muito difícil viver sendo LGBTQIA+, imagine numa sociedade extremamente conservadora dos anos 80. E a gente vai acompanhar justamente essa luta diária dela querer ser ela mesma, só que o do mundo não vê-la como ela é e nem tratá-la como ela é e isso é devastador. Esse livro me fez refletir muito sobre a vivência das pessoas trans, porque sabemos que enquanto indivíduos LGBTQIA+, a gente já sofre, é muito preconceito da sociedade como um todo, mas, cara, a realidade das pessoas trans, eu diria que é mais complicada, mais desafiadora ainda. É tendo em vista como que a sociedade, no geral, ainda olha pra essas pessoas. Então eu fiquei muito mexido aqui, muito mexido. Cada capítulo é uma tristeza maior, é um roubo da inocência da personagem quando ela é criança, é um roubo da adolescência dela, do que ela poderia ser na adolescência, mas não pode ser. É um roubo da vida dela, na verdade, né? Desde a primeira infância até quando ela é adulta. E acompanhando como ela própria vai entendendo essa situação daqueles que estão ao redor dela, de como a cidade em que ela vive se comporta com relação a essas pessoas, e principalmente quando ela conhece outras pessoas como ela, é também muito choque, assim, é muito arrebatador, porque ela tem suspiros de felicidade, de tipo, achei o meu grupo, posso sim viver um amor, posso sim ter amigos, ter uma família, etc. Só que é momentâneo, porque depois ela vai ter que, sei lá, tirar aquelas roupas femininas que ela tá usando, voltar pra casa e seguir aquela vida como uma pessoa que ela nunca foi e que nunca vai ser. Então é um livro muito sofrido, é um livro muito tocante, mas é um livro incrível. Incrível. A escrita da Alana, inclusive, é a coisa mais linda que eu já vi na vida. É muito poética, é muito metafórica. E assim, tem alguns pontos que isso não foi tão bom, já já eu falo, mas no geral é um deleite, assim. Como a autora passa esses sentimentos pra gente, a gente realmente fica envolvido com a narrativa. Porém, como eu falei, nem tudo foram flores. Algumas vezes eu achei que a autora foi um pouco além, ali na linguagem, sabe? E foi tão metafórica, foi tão assim, cheia de alusões, que eu me perdia um pouco. Que eu saía e eu, nossa, o que eu tô lendo? Aí eu tinha que voltar. E isso quebrou um pouco do ritmo do livro. Mas é só um negocinho pra um todo que é maravilhoso. Então, por favor, leia O Mal Hábito, porque vale muito, muito, muito a pena. Eu dei 4,5 e o próximo livro que a gente vai ler no Clube das Cobrinhas vai ser Verão de Laço Vermelho, que é um livro com protagonismo aquiliano, que se passa na Rússia, também da década de 80. Na verdade, se passa na União Soviética, na época que ainda existia. E é um livro que foi banido da atual Rússia. Então, estou com bastante expectativa. Vocês sabem que eu adoro um romance aquiliano, ainda mais que esse toque de ficção histórica. Se você tem interesse de ler com a gente, torne-se um apoiador do canal, que, além do Clube de Leitura, a gente faz sprint semanais toda semana. É super legal. O link pra participar tá aí no box de descrição. No mês de julho, eu ouvi vários audiobooks. Três, na verdade. Não foram tantos, assim. Mas eu revivi esse meu amor por audiobooks. E, na verdade, eu vi quatro, só que um abandonei, porque eu não tava gostando. Mais um que definitivamente terminei e super me diverti lendo foi Feliz Pra Caramba, da Aimee Oliveira. Eu participei, em julho, de um evento com a Aimee. Tanto eu quanto ela palestramos, digamos assim. A gente participou de uma sessão de bate-papo. E eu já conhecia a Aimee, mas eu tinha trocado muito pouca ideia. Agora a gente conseguiu conversar melhor. Eu voltei pra casa pensando, quero ler um livro da Aimee. Eu já tinha lido, já tinha ouvido um audiobook dela antes, mas aí queria ler outro agora. Peguei esse na Esquilo. E, gente, eu adorei. É uma história super rápida, super curtinha, que você ouve se divertindo horrores, porque a narração também é ótima. E é uma história que você ri, é uma história que você super se identifica, que é uma história sobre família, sobre relacionamentos, perdas. É muito, muito, muito relacionável. Aqui a gente vai ter o seu Felizardo, que é um jovem senhor, que hoje vive sozinho. E ele é um senhor viúvo, né? Ele perdeu a esposa faz alguns anos. E a filha dele liga pra ele numa bela manhã, falando que ela vai ter que passar alguns dias na casa do pai, junto do filho dela, que tem mais ou menos 10 anos, porque a casa dela tá em obra, enfim, ela precisa de algum lugar pra ficar. E ele fica assim, meu Deus, eu vou perder o meu sossego, principalmente quando tem uma criança aí de 10 anos aqui dentro. Mas ele vai ter que aceitar, porque a filha já fala com tudo programado. E ela vai lá, chega, bate na porta, entra. E aí entra também em cena o vizinho que mora embaixo do seu Felizardo. Que ele também vai ter ali o seu protagonismo pra história. E é ao redor dessas quatro jornadas aí, né? Desses quatro personagens. O seu Felizardo, a filha dele, o neto dele e o vizinho dele, que a história vai se desenvolver. E aí é através disso que a Aimee vai traçar toda uma questão muito forte sobre família. É tanto com relação à esposa do seu Felizardo, que faleceu, e como que isso impactou tanto nele quanto na filha. Como que é a relação da filha com o neto dele. Principalmente sendo uma mãe solteira, que precisa trabalhar, cuidar do filho, cuidar da casa, etc. Dele sendo um senhor morando sozinho, dos desafios de ter que viver dessa forma. Do neto dele também, de ser uma criança no meio desse caos todo. Porque uma coisa que é muito legal é que cada capítulo é narrado por um ponto de vista. Então a gente tem um ponto de vista do seu Felizardo, da menina, do neto dele. Então é um livro muito divertido. Eu passei meu tempo rindo horrores enquanto eu tava na academia, enquanto eu tava fazendo outras coisas de casa. Eu acabei dando quatro estrelas e eu quero ler várias outras histórias da Aimee. Depois eu ouvi um outro audiobook do meu amiguíssimo Pedro Poeira, que é Sete Coisas Que Eu Deio em Clara Verano. Eu já tinha ouvido outro audiobook também em julho, que eu vou falar mais pra frente, durante a maratona literária de inverno. E aí eu pensei, cara, eu quero ler mais coisas do Pedro, porque eu gosto muito do estilo de escrita dele, né? E ele tinha acabado de lançar esses Sete Coisas Que Eu Deio em Clara Verano. Eu vi que era um romance sáfrico e pensei, pronto, é esse que quero ler. Porém, essa é uma história inspirada em 10 coisas que eu odeio em você, né? Que é um filme bem clássico aí, da Sessão da Tarde, e que eu, me desculpem, odeio. Sério, eu não suporto esse filme. Eu vi super recentemente, que eu nunca tinha visto antigamente, e odiei. Achei muito, muito, muito ruim. Mas, ainda assim, eu queria dar uma chance pra história do Pedro. E, gente, foi maravilhoso. Foi muito legal. Aqui a gente tem um filme condutor muito parecido com o do livro, né? Só que na versão sáfrica. A gente vai ter a Pietra Galvão como nossa protagonista, que é a chamada de Mejera ali no colégio dela, porque ela é uma pessoa muito difícil de se lidar, né? Uma pessoa bem rispida, bem fria, etc. E ela tem uma irmã também, que é o oposto dela, super carismática e tals. Mas, pra ser amiga da irmã dela, precisa, obrigatoriamente, ser amiga dela também. Então, tem que enfrentar o leão, que é Pietra Galvão. E aí, no meio disso tudo, temos Clara Verano, que é uma menina super popular. Tipo, muito popular mesmo. Só que ela tinha saído do colégio durante uns anos, e ela voltou agora, em pleno ensino médio. Daí, um cara hétero, meio babaca, assim, do colégio, tá afim da irmã da Pietra, chega na Clara e fala, olha, vamos fazer um trato? Você tenta conquistar a Pietra, que aí eu talvez consiga ficar com a irmã dela. Porque, né, vai amolecer o coração, a Mejera e tudo mais. E ela acaba aceitando e vai seguir com esse plano, só que, obviamente, a gente sabe o desfecho dessa história. Por ser tão fiel ao filme, eu meio que achei tudo um previsível demais. Mas, ainda assim, pra quem gosta do filme, é ótimo, é super divertido. Acho que, mais uma vez, a escrita do Pedro é muito fluida. Então, eu tava até me importando bastante com os personagens, uma coisa que eu não senti no filme. Então, ponto positivo pra Pedro Poeira. Tem ali os seus clichês, mas quem não gosta é de um bom clichê. Então, eu acabei curtindo bastante. Eu acabei dando três shows e meia, porque, enfim, É um livro que mudou minha vida? Não, mas foi um livro que eu me diverti bastante durante a leitura. Aí, a gente chega nos livros que eu li durante a Maratona Literária de Inverno. E eu não vou falar muito sobre cada um deles, porque já tem o vídeo, né, o vlog, que tem quase uma hora de duração, inclusive, em que eu falo tintim por tintim o que eu achei de cada um. Temos aqui O Imenso Azul Entre Nós. É um livro extremamente emocionante. Vai contar a história de duas irmãs que foram separadas. Uma virou escrava e a outra teve que tocar a vida ali no continente africano. E elas são irmãs gêmeas, inclusive. E elas sempre tiveram um elo que as uniam, mesmo estando completamente distantes uma da outra. E a gente vai acompanhar justamente essa jornada delas procurarem uma pela outra, né, durante os anos. Enquanto vão ter que viver ali as adversidades da vida. Uma no Brasil e a outra lá na costa de ouro da África. Sério, leiam isso aqui. Porque é muito, muito bom. Fala muito sobre relações familiares, sobre a questão das religiões de matriz africana, questão da escravidão lá em 1800 e pouco. É um livro muito, muito, muito emocionante. Que você fica com o coração aqui na boca, torcendo do início ao fim, pra que as coisas derem certo. Pra as duas irmãs gêmeas, né, as nossas protagonistas. Porque, enfim, é uma história que não tem como torcer contra. É muito bom, eu acabei dando quase 16,5. Depois eu ouvi o outro audiobook, né, do Pedro Poeira, que eu já comentei, que foi Bem Casados. E esse, gente, eu dei cinco estrelas. Eu amei, eu me diverti muito, eu ri horrores. Eu fiquei completamente entrosado com a história. Porque, enfim, é um romance aquele ano, né? Só isso já traz um pouco mais pra perto da minha realidade. É um Enemies to Lovers, de dois ex-namorados, na verdade. Porque eles já tiveram ali um lance. Esse lance foi muito mal resolvido quando terminaram. E agora eles vão ter que se enfrentarem de novo. Eles vão ter que se encontrarem, vão ter que lidar um com o outro. Inclusive num contexto muito específico, que os dois vão ter que fazer uma viagem juntos, dentro de uma Kombi. Então, assim, é um livro extremamente divertido. Tem Enemies to Lovers, tem Road Trip, tem tudo que pode dar errado nessa combinação. E, enfim, leiam, leiam, leiam. É super rapidinho de ler. E tem certeza absoluta que vocês vão torcer demais, demais, demais por esse casal. Aí a gente cai um pouquinho porque eu li Antes Que O Verão Acabe, com essa coletânea de contos que eu não curti. Tem o quê? Nove contos? Não, tem sete contos. E eu gostei de dois só. Os outros cinco foram realmente bem difíceis de engolir. Não funcionaram nem um pouco pra mim. Tipo, nem um pouco mesmo. Porém, os contos de GB Baldassari e do meu amigo Victor Martes foram muito legais. O do Victor é super divertido. Bem com cara de verão mesmo. É que a proposta, já o das meninas, né, GB Baldassari, que eu descobri que são um casal, é super fofinho, é um romance sáfico. Muito, muito, muito fofo mesmo. Então, esse eu curti, mas o resto não rolou. Então, por isso, eu acabei dando duas coisas e meia. E aí a gente volta a sorrir com um livro incrível que eu tive que favoritar. Estou falando de O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado. Gente, isso daqui é aquela clássica frase de que os bons perfumes, os melhores perfumes, estão nos pequenos frascos. Porque, olha, eu não sabia que em tantas poucas páginas eu ia conseguir ter uma história tão incrível, tão cativante, e com um plot twist que deixou a história ainda melhor, que eu gritei de felicidade. Basicamente, aqui é uma ficção histórica que se passa durante a Segunda Guerra Mundial num estilo bem Agatha Christie. A gente vai estar ali dentro de um... Eu até esqueci o nome. É tipo um navegante. Como é que é o nome? Enfim, é como se fosse um cruzeiro, só que voa. É isso daqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Então, a gente vai ter esse meio de transporte aí, que está vindo da Europa para o Brasil. E dentro tem algumas figuras muito importantes, tanto socialmente, politicamente, etc. E vai acabar acontecendo um assassinato dentro desse local. E a gente vai ter aí uma investigação para tentar entender o que aconteceu e quem cometeu esse crime. Então, é muito, muito, muito a lá Agatha Christie. Eu adoro a Agatha Christie. Então, eu gostei pra caramba. Tem um ritmo bem frenético a cada capítulo. Eu queria ler mais pra descobrir mais e mais. E, além disso, o contexto histórico social da Segunda Guerra Mundial. Então, se você gosta também, vai ter. Eu achei super interessante que contou muito sobre a comunidade LGBTQIA+, daquela época, porque também vai entrar nesse tema aqui, tá? Então, a gente vai conhecer um pouco sobre como que viviam as pessoas LGBTQIA+, principalmente em Berlim, nessa época, mas na Alemanha como um todo. E, pra fechar com tudo, o final desse livro me deixou de boca aberta, escancarada. Eu estava esperando por tudo, menos isso. Então, por favor, leiam. Então, esperem um final grandioso. Então, não tinha como não dar cinco estrelas favoritadas. Li também o quarto de Giovanni, que foi um livro que gostei bastante, mas com algumas ressalvas. Era um livro que eu já tinha bastante interesse há muito tempo, porque muita gente fala, né, de James Baldwin. Só que aqui foi bem parecido com o Mal Hábito, só que eu acho que numa escala ainda maior. A escrita do James Baldwin também é floreada, sabe? Bastante floreada, aliás. Porém, o que era muito bonito no início, no meio, começou a me colocar completamente pra fora da história. Eu não estava mais me importando com muita coisa, porque ficou cansativo, sabe? Os parágrafos enormes, de descrições, de coisas que, pra mim, não faziam muita importância pra história, acabou me deixando muito cansado. Muito cansado mesmo, quando eu estava lendo. porém, o início, eu fiquei muito envolvido, né, com esse romance aí, entre dois caras, na década de 50, na cidade de Paris, que é um lugar que eu adoro. Então, eu comecei muito envolvido e eu estava achando muito bonito também, né, como que o autor estava desenvolvendo tudo aquilo. Inclusive, os diálogos do James Baldwin no livro inteiro são maravilhosos, tá? São incríveis. O resto dos parágrafos que eu já falei, fiquei um pouco cansado. Mas, no final, eu acho que ele retomou ali o gás e eu voltei a ficar tão entretido quanto e realmente gostei do livro. Bem emocionante, tá? Mas, por conta desse meio aí que me deixou um pouco fora, eu acabei dando três coisas e meia. Aí, eu peguei pra ler o tão comentado Quarta Asa. Adorei, fiquei muito doido da cabeça, tentando entender o que estava sendo escrito aqui. Eu demorei um pouco pra entrar na história porque é uma alta fantasia. Eu não estou acostumada a ler alta fantasia. E tem muitas construções de mundo aqui que são complicadinhas de entender, tá? E aí, eu ficava, gente, o que é isso que eu tô lendo? Como que isso aqui tá se desenrolando? Foi bem confuso. Mas, depois, meus amores, que livraço. E o melhor, cada capítulo termina com uma virada de mesa, com alguma coisa que você precisa ler o próximo, senão você não vai ficar em paz. Então, eu acabei ficando bem envolvido com a leitura durante toda ela. Mas, teve um grande problema nesse livro pra mim que eu odiei, que é a excessividade de menções e até de envolvimento envolvendo sexo. A protagonista, várias e várias vezes, fala que em ocasiões super inoportunas, tá? Em momentos super aleatórios, fala que tá com tesão, que tá querendo ficar com outras pessoas, tá querendo dormir com outras pessoas, que tem algumas cenas de sexo aqui. E eu achei que não contribuiu pra história. Se não tivesse isso, teria sido a mesma coisa, maravilhosa. E justamente por isso, por ter sido só pra agradar o público que gosta desse tipo de cena, saía completamente, completamente da história quando isso acontecia. Eu podia estar o mais envolvido possível. Ela falava alguma coisa assim, e nessas ocasiões super aleatórias, eu ficava, sério isso? Isso que realmente precisava nesse contexto? Não. Então, isso me irritou muito, porque eu achei excessivo. E por isso, eu acabei tirando uma estrela e dando quatro estrelas. Mas, ainda assim, é muito bom e eu quero ler logo a sequência que sei que vai lançar agora em agosto. O último livro que eu li para a maratona foi Pequeno País do Gael Faia. E, gente, esse eu adorei também. Foi simples estilos favoritado. É um livro muito triste também. E agora, para eu pensar, li alguns livros bem tristes esse mês, né? Porque é uma história real do autor. Na verdade, eu acho, pelo que eu entendi, é uma história real, só que com alguns pontos ficcionados, digamos assim. Então, tem muito da história do autor, mas também tem alguns pontos que são ficção. Mas, basicamente, a gente vai acompanhar a história da infância dele no Purundi, que é um pequeno país ali no Constituto africano entre a República Democrática do Congo e Ruanda. E é um país que teve guerra civil, que teve um passado bem sangrento, assim, e é basicamente isso que a gente vai acompanhar na história, como que uma criança perde a sua inocência por conta desses acontecimentos super trágicos, né? De uma guerra civil, de conflitos muito sangrentos e muito violentos. E, justamente por isso, é um livro extremamente triste, extremamente tocante, emocionante demais, mas que você termina, assim, aplaudindo o autor, porque a forma como ele constrói tudo isso é realmente magnífica. E a escrita dele, gente, eu só não rabisquei o livro inteiro porque era um livro emprestado da biblioteca, e é até por isso que eu não tenho ele em mãos, porque eu li no físico, só que eu já tive que devolver para a biblioteca, porque senão, gente, eu rabiscava o livro inteiro porque eu queria grifar basicamente tudo o que o autor tinha escrito porque tudo era muito bonito de ser lido. Então, por favor, leiam Gael Fayet, leiam Pequeno País, porque vale muito, muito, muito a pena. Vale a pena até para conhecer também mais da realidade desse Pequeno País que a gente pouco conhece aqui no Brasil. E para finalizar o mês de julho eu li uma história infantil que eu não gostei. Peguei para ler o livro das pessoas malvadas da Toni Morrison, que é uma autora super conceituada, e é dela, com o filho dela, o Slade Morrison, que eu ganhei da editora da Nova Fronteira há algum tempinho atrás, acho que foi no início do ano, se não me engano, só que não rolou para mim. Por quê? Eu acho que é uma história que o conceito dela só é entendível quando você lê o pós-fácil. Se você lê só o livro em si, dá a entender uma moral ruim, uma moral negativa para as crianças que estão lendo. Porque o livro das pessoas malvadas é basicamente a história de como as crianças veem as pessoas como malvadas a partir do momento em que as pessoas mandam as crianças fazerem qualquer coisa, tipo desligar a TV, estudar, etc, sabe? Então eu acho que a mensagem não foi muito positiva. Eu não acho que uma criança vai ler esse livro aqui e vai pegar uma mensagem positiva dela. Porém, quando a gente lê o pós-fácil, a gente consegue sim entender. Mas, a criança vai ler esse pós-fácil? Tenho minhas dúvidas. Então eu acho que a mensagem vai ficar mais para os pais do que para as crianças. Então se eu tivesse um filho, por exemplo, eu não leria esse livro para ele. Por isso, eu acabei dando duas estilos e meia. E bom, gente, essas foram as minhas 11 leituras de julho. Me contem nos comentários o que vocês leram em julho. Vocês leram bastante? Leram coisas boas? Me contem aí. Antes de finalizar o livro, eu quero deixar o meu muito obrigado aos apoiadores do canal que estão sempre comigo. Vocês são demais. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal ou deixou o seu joinha aí, por favor, faça isso que você ajuda muito, muito, muito o canal. Assim como comprar ou esses livros ou qualquer outra coisa lá na Amazon com o meu link. O link também está aí no bloco de descrição. E dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!